E o grande campeão é o Raul, porque ele tá com a bicicleta e corre mais, né, Bernard? E vem chegar no por último, é a Alice, a retardatária, ela vem aí na última colocação. Fala aí, Raul, quem que foi o grande campeão? Eu! E em segundo lugar, mas o Bernard tá com a bicicleta agora.